Patrícia, você tem alguma restrição com relação à atuação da Lígia Mendes no programa Missão Impossível? Vergonha alheia de você e dela, né? Vergonha alheia, é um absurdo. Bem, Patrícia, você não pode falar em vergonha, porque você já me envergonha há muitos anos. Quer ver como é que você me envergonha? Olha só, olha como ela me envergonha, olha só, olha só. Vai, Patrícia, você não pode falar em vergonha. Aí, meu bacinho, minha bacinha, minha bacinha. Agora aqui, aqui é o seu som maravilha. Agora, Toninho, aí, vamos, vamos arrepiar. Viva! Oi, banana! Oi, banana! Eu tô te deixando por fora. Ah, Toninho, a moça é do banana. Hey, banana, hey, banana, hey, banana, hey, banana, nah. Primeiro teste vai ser do bambolê. A Patrícia contra a Dani. Dá o bambolê aí, bananinha. Você, vê se você ganha, hein? Xuxinha, xuxinha. Aqui! Vai, vale! Vem aqui, vem aqui, Renata, não atrapalha. Chega aqui. Peraí, não caiu nada, a Renata atrapalhou. Isso não sabe rodar bambolê coisa nenhuma, sabia? Vale, vale! Ganhou! Agora, vamos em uma que não tá em nenhum grupo, a Renata. Pê, canta, canta. Qualquer uma da Mara, sem ser maravilha, quero igual. Mas tem bastante balanço, sem ser maravilha. Não dá. Essa aí é a caçula, essa é a caçula. É a Renata, essa aí. Essa aí é a Daniela. Patrícia, flash dance! Júi! Júi! Tá aí! Tchau, tchau. Amém. 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 Que patelão. Mas ô Patrícia, como você era feia, hein Patrícia? É nada, eu tô falando que era bonitinha. Eu não acredito que você fez isso. Diz o que? Não acredito, isso é abuso. De intimidade. Quantos anos você tinha quando você fez essa palhaçada? Acho que uns 10, será? Hã? Acho que uns 10, 12. O Lívia tá me falando, foi em 1988. Então, 1988, 90. São 23 anos. São 23 anos. Você tá com quantos anos agora? 30. 30 ou 32? É alguma coisa assim. Mas você já era exibida assim? Você acredita? Diz que você tirou o microfone da Mara e fez tudo isso. Foi. É exibida mesmo, não? Eu não acredito que você passou isso aqui. Não, eu encontrei. Aqui no SBT não tem. Diz que quando tava na Vila Guilherme, a inundação levou o tape, mas eu encontrei. Só pra te gozar. Só pra me sacanear. Não, claro, você não quer ser pastora? Eu não. Eu quero ser uma comunicadora, já falei. Comunicadora? Comunicadora. Você tá muito ruim como comunicadora. Eu sei. Ainda fazendo os comerciais, você fala igual a metralhadora. Parece que quer se livrar dos comerciais. Tá muito ruim. Não, não, não. Eu faço aqui agora, vamos ver. Não, não quero nada. Um intro vídeo. Eu sou melhor que você. Não, agora eu quero começar o programa. Porque... ...